Clássico é clássico. A XP transmitiu em junho os duelos dos Superclássicos da Bolsa 2023, com especialistas debatendo algumas das principais ações da Bolsa. Mas quem ganhou esses duelos? Neste Carteira XP, nós vamos destacar ações que fizeram parte da programação dos Superclássicos e que estão nas nossas carteiras recomendadas de ações. Vamos começar com o duelo Banco do Brasil contra Itaú. Neste mês, estamos com as ações dos dois bancos nas carteiras Top 10 e Top Dividendos. Consideramos o Banco do Brasil uma empresa com um portfólio defensivo e uma margem financeira estável, menos dependente do setor de varejo. Além disso, a ação está com desconto de 30% em relação aos seus pares, o que nos parece bastante descontado e atrativo nas condições atuais. E o dividend yield, de quase dois dígitos, é a cereja do bolo para a tese de Banco do Brasil. Inclusive, aumentamos o peso do papel de 10% para 15% no mês de julho. Já o Itaú tem uma operação mais eficiente que os pares e a combinação de um histórico de rentabilidade forte e exposição a linhas de crédito para as pessoas físicas deve abrir o caminho para que o banco lidere o setor na frente de crédito nos próximos anos. Já na batalha equatorial contra a Copel, quem está nas carteiras Top 10 e Top Dividendos em julho é a Copel, uma estatal que a gente considera como eficiente. Em um eventual cenário de privatização da companhia, o risco retorno das ações da Copel se torna ainda mais atraente, dado que estimamos um preço-alvo para a companhia privatizada de R$10 por ação. Se você quiser conhecer a composição completa das carteiras recomendadas da XP em julho acesse o link da descrição desse vídeo ou a página de recomendações em conteúdos.xpi.com.br E também é possível investir nas nossas recomendações com apenas um clique. Acesse o link da descrição para saber mais sobre as nossas carteiras automatizadas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para ficar informado sobre as nossas recomendações. Nos vemos em breve. Acesse o link da descrição para as nossas recomendações.